Gente, eu sou a Mariana, da GM Distribuidora. Nós somos uma distribuidora de sex shop. Estamos aqui para captar e facilitar a vida do revendedor e quem quer montar o seu próprio sex shop. Fazemos dropshipping, onde você não precisa ter o seu estoque e você também pode comprar para vender na sua loja física, no seu salão de cabeleireiro, no seu negócio próprio e alavancar a sua renda.